Olá pessoal do SBT Interior, eu estou aqui em Dubai, neste momento na sala de conferência da Expo Dubai 2020. Acabamos de falar com os jornalistas brasileiros internacionais sobre os bons resultados que obtivemos aqui no âmbito da missão comercial de São Paulo e também na semana de São Paulo na Expo Dubai 2020. Bons resultados no estande com as apresentações musicais artísticas de São Paulo, 150 artistas que vieram aqui por uma semana representando São Paulo e a cultura brasileira. E a geração de negócios, mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares de negócios gerados nos próximos 4 anos, especialmente investimentos de infraestrutura, metroviária, rodoviária, ferroviária, aeroportuária e portuária e os investimentos diretos em empresas brasileiras, ampliando as suas exportações para o Oriente Médio e também investimentos em parcerias entre o privado, do Brasil e aqui do Oriente Médio.